Hoje eu vou apresentar pra vocês algumas formas pra vocês jogar o Counter Strike 2 sem pegar cheater. Muitas vezes a rapaziada tá querendo jogar um jogo, um CS, uma partidinha, etc. E tá caindo com muitos cheaters, rapaziada. Então hoje eu vou explicar pra vocês algumas formas pra vocês jogar o Counter Strike 2 sem pegar cheater, tá bom? E caso você gostar, já sabe, né? Bom, galera, é o seguinte. A primeira coisa que você vai fazer, você vai vir no seu Google Chrome, tá bom? E vai pesquisar Games Club, tá? Assim, eu vou te passar vários passos nesse vídeo. Um deles vai ser jogar em diversas plataformas. E essa primeira aqui, que se chama Games Club, é uma das plataformas que tem o melhor anti-cheater, assim. Melhor não, né? Tem várias outras plataformas que tem até melhor. Mas assim, tem um anti-cheater legal e são poucas pessoas que são cheatadas aqui porque eles banem, mas banem mesmo. Porque eles ficam em cima. Porque eles ganham com isso, tá ligado, rapaziada? A Valve até ganha, mas só que, tipo, ela, entendeu? Tá no momento que, principalmente, depois eu vou comentar com vocês sobre algumas paradas que tá acontecendo na Valve. Mas não é caso pra esse vídeo. Basicamente, galera, ó. Temos aqui a primeira forma pra você tá se livrando dos cheaters, que é o seguinte. A Games Club. Aqui, galera, você vai basicamente jogar, tá bom? Você vai precisar baixar o anti-cheater deles, eles têm um anti-cheater próprio, tá vendo? Você vai logar na sua Steam normal, tá bom? E depois você vai ter que, ó, baixar o anti-cheater. Você vai poder jogar na Games Club. Você vai baixar o anti-cheater deles. E aí, mano, é muito simples. Você entra nos lobbies. Você pode ter o Prime também, que você pode, tipo, ter muitas coisas assim. Depois que você... Desse vídeo, precisa dar uma pesquisada sobre essa plataforma ou a outra que você vai querer jogar. Certo? Bom, antes de continuar pra outra plataforma, eu vou passar pra vocês mais informações que vocês podem fazer. Isso mesmo sem jogar em qualquer plataforma. Porque, tipo, você tem muita gente que... Ah, Denny, eu não quero jogar em plataforma. Eu queria jogar no CS mesmo, entendeu? Etc. Então, eu vou passar pra vocês algumas dicas. Bom, vamos lá. A primeira dica, rapaziada, é que vocês sejam de boas pra jogar o jogo. Como assim de boa, mano? Tem muita gente que se irrita muito. Briga muito dentro do jogo. Toma report, etc. Tá, mano? Então, isso aí já é um grande erro. Porque é o seguinte. Mesmo que você ache que os cheaters estão em todas as partidas, não é bem assim, mano. Você, basicamente... Isso aí não saiu do CSGO, tá? Tem muita gente que acha que saiu, mas não saiu, não. Basicamente, existe uma coisa muito legal que se chama grau de integridade. Às vezes, seu grau tá tão baixo que você vai puxar só com as outras pessoas que têm grau baixo. Que, automaticamente, é igual aos hackers, certo? Então, você precisa ser um cara suave, mano. Como assim um cara suave? Um cara que é de boa, que não fica brigando dentro do jogo, não fica tomando report, entendeu? Não fica fazendo essas palhaçadas. Então, só de você fazer isso aí, você já tá melhorando uns 500%, tá? Outra forma também é você ser um CS2 Prime, mano, tá? Se você for um CS2 Prime, você tem mais chance ainda de você sair um pouco dessas ligações dos hackers. Então, tipo, se você saiu dos negócios dos hackers, já garante muita coisa, rapaziada. Então, mano, os primeiros passos são ser Prime, tá bom? Você vai ser Prime dentro do Counter-Strike. Segundo vai ser ter uma boa comunicação dentro do jogo, pra você não ser reportado como anti-jogo, etc. Tá bom? Não ficar brigando, terceiro passo, não ficar brigando dentro do jogo, porque tem muita gente que fica brigando dentro do jogo, pra... Ah, é aquela coisa toda. Isso dá ruim. Então, mano, esses passinhos que você for fazer, sendo jogando o Premiere Mode, você vai dar uma grande melhora pra isso e vai se livrar de muito dos cheaters. Não igual a 0% quando você jogar nas outras plataformas, incluindo que a próxima plataforma que eu vou falar pra vocês não é nada mais, nada menos, que vem comigo, ó. Você vai vir aqui no seu navegador, tá vendo? E vai digitar Face It, tá bom? Ó, Face It. Essa aqui é um dos melhores anti-cheaters que tem, tá bom? Você vai clicar aqui, ó. É muito difícil, galera, jogar na Face It em quesito de que, tipo assim, você tem que ter um... Como é que eu posso dizer, rapaziada? Você tem que ter uma boa gameplay mesmo, porque os caras aqui é treinado, rapaziada. Os caras jogam muito mesmo, tá? E elas têm várias plataformas, tanto pro CES, pro Burbd, entendeu? Esse aí eu não sei como é que funciona, não. Eu não sabia que eles tinham anti-cheater disso, eu acho que ele deve ser campeonato, entendeu? E você também pode ganhar skins. Ó, outra coisa, galera, desculpa até eu estar interrompendo da Face It, mas a AGC também tá fazendo isso, tá? Todas as plataformas agora, eu acho que pra recompensar os clientes que jogam na plataforma, estão sendo recompensados com os skins, tá vendo? Ó, esse caso aqui desse user aqui, mano, ele é outro patamar da questão, né, velho? O cara joga 24 horas por dia, não tem base, não, mano. Ela tem 248 vitórias, 70% de vitória, 7.000 em skin que ele vai ganhar, tá vendo? O cara tem que ser focado, rapaziada, essa é a realidade. O cara jogando muito, jogando muito, ele automaticamente vai ganhar premiações. E como vocês podem ver, que nesse painel aqui, nem todo mundo aqui é pro player. Olha, encontramos um pro player aqui, que é o Bolts. O Bolts nem tá tão bem assim, tá ligado? Apesar que ele não jogou tanto, mas a potência de vitória dele tá muito maior do que, por exemplo, do Yuzera. Mas você tem que olhar pela quantidade de vezes que ele jogou e quantas vezes o Yuzera ganhou, entendeu? Então, tipo, o Yuzera tá muito melhor que o Bolts da vida, por exemplo, tá ligado? Mas mesmo assim, o Bolts tá ganhando 750 reais, mano, tá ligado? E isso por aí vai. E aqui na Face It é a mesma coisa, rapaziada. Você basicamente pode jogar e dar de cara com diversas premiações, tá bom? Inclusive, eu tenho umas premiações pra resgatar aqui. A mesma coisa que eu vou te falar, você vai em download cliente, aí você baixa o anti-cheater e você já pode jogar, tá bom, rapaziada? É muito legal que a plataforma é uma plataforma muito interessante, bem protegida. E você se livra um pouco dos hackers dentro do jogo, certo? Porque aqui é mais seguro, etc, tá? E, rapaziada, bom, essas foram algumas dicas pra mim passar pra vocês. Mas antes de vocês saírem do vídeo, deixa eu passar pra vocês uma informação legal aqui, tá bom? Galera, eu estou fazendo um sorteio, basicamente, lá no K-Drop. Não sei se vocês estão ligados. Vocês podem clicar no link da descrição, vou mostrar pra vocês pessoalmente aqui como é que tá funcionando a questão. Vou ver aqui os meus sorteios, tá vendo? Tem 160 pessoas participando, não são muitas pessoas comparadas a qualquer outro youtuber aí do cenário, tá bom? 160 pessoas. Pra você participar, só você clicar no link da descrição, você vai ser direcionado aqui pro K-Drop. E aí você vai ter mais acesso aos sorteios, mano. Então, tipo assim, eu falo pra vocês em questão de indicação, porque vale super a pena, tá? É só você clicar pra participar. O link tá aqui na descrição. E eu espero que vocês ganhem de coração mesmo, mano. Porque são duas facas, cada uma vale mais de R$1.500. Recomendo demais, rapaziada. Porque é um, mano, um mega sorteio, tá bom? Porque são duas facas, rapaziada. Uma é Bayonetta Forte de The Pet e a outra é Boreal Forest. Rapaziada, deposita utilizando o código promocional de XSGO pra fortalecer o DNA também, mano. Abre algumas caixinhas aqui. O K-Drop tá dando muita chance de drop de skins legais. Novo evento aí, a Carra de Madness, tá bom? Então, tipo, vale super a pena vocês virem cá no K-Drop e tá abrindo as caixas, etc. Link está na descrição desse vídeo, tá, rapaziada? Porque, ô mano, ó, sério. O K-Drop, eu vou abrir até uma caixa aqui, rapaziada, de supetão. Só pra ver se vai dar lucro ou não. É claro que, às vezes, tipo, nem todas as caixas vão dar lucro. Essa é a realidade. Mas, quem sabe a gente não ganha um lucrinho aqui na primeira abertura de caixa do dia. Olha, pegamos uma... Nossa, essa Bright Water aqui era muito... Nossa, ganhamos lucro, mano! Caraca, 90 dólares! E eu querendo a Bright Water, 30 dólares. Mas pegou uma bem melhor, mano. Na primeira abertura do dia, a gente ganhou uma skin de 90 dólares, tá? Não é marketing isso aqui, não, rapaziada. Simplesmente tô passando as informações pra vocês, bem legal mesmo. E que tá funcionando muito pra mim, tá, rapaziada? Eu tô juntando aqui um saldo aqui, porque eu quero pegar umas skins mais Riot... 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 Riot, né? Não sei falar muito bem. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço pra todos vocês. Deixa o like aqui, se inscreve no canal e te espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Valeu, falou, até a próxima! Tchau, 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 tchau!